Boa tarde, não no ano. Como é que vocês estão? Vocês já me conhecem, eu sou Ana Laís e estou com vocês auxiliando na matéria de ciências e filosofia, certo? E o professor Galindo, ele está aqui para nos ajudar na parte de química e física. Como vocês sabem, vocês já receberam a atividade da semana que fala sobre matéria e energia. Então, o professor Galindo vai entrar nessa parte para nos ajudar com as fórmulas, com os cálculos. Ele vai conceituar o que é matéria, o que é energia da melhor forma para ficar bem claro para vocês. E não se esqueçam que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade em relação ao assunto, pode vir a mim e pode falar com o professor Galindo também em relação à química e à física, certo? Eu espero que a gente consiga ajudar vocês e que vocês entendam bem o assunto. A atividade da semana, vocês já têm em mãos, é sobre o tema que ele vai abordar agora, certo? Fica à vontade, professor. Obrigada, professora. Vamos começar a aula aqui. Vou estar lendo para vocês agora os pontos. Aqui na marca, já que estamos sozinhos, para iniciar a nossa conversa. Hoje nós vamos estar trabalhando a matéria de química e nela nós vamos já observar alguns detalhes que digo de importância ímpar. E o primeiro detalhe dela é esta definição de matéria, seguido, definir também a ideia de corpo. E... E...